Bom dia a todos, eu sou Humberto de Cerqueira, sou professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradeço imensamente ao colega Alex Magalhães, com quem já tivemos a oportunidade de trabalhar nesses últimos 25 anos, onde a Juliana muito bem pôde explicitar o momento fundante na sociedade brasileira entre reconstrução democrática e processos de inclusão, inclusão da nossa democracia, é o que estamos assistindo no momento, e isso faz com que nós não saibamos exatamente se estamos num momento de otimismo ou de reaquecimento das nossas forças para a permanente luta, que tem que ser travada ainda neste país, de uma instabilidade constante da nossa democracia, desde a instalação da República. É bastante oportuno a Juliana trazer essas discussões, porque é um momento em que no Brasil, especialmente, estávamos revisitando o próprio conceito do que vem a ser periferia. E é um momento em que a periferia toma corpo e ganha uma espécie de centralidade nas discussões questões que nós estávamos desenvolvendo. E isso me dá uma certa tranquilidade pelo fato de ter participado nesses últimos 25 anos, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, de todos os processos de transformação urbana e todos os planos e projetos que foram pensados, alguns implementados, alguns implementados, entre avanços, mas também retrocessos. Então, eu lembro particularmente das discussões que nós tivemos já no IPUR, uma casa que eu tive a oportunidade de passar também, ou mesmo na UFRJ, onde comunicamos das mesmas discussões similares. Então, quer dizer, isso nos dá uma certa exaustão em relação ao que vem acontecendo no país. Então, eu estou desenvolvendo um doutoramento sobre a supervisão de profetais da Universidade do Porto, como professor, eu me respeito, professor Álvaro Domingues, na Universidade de La Rochelle, na França, e na Technique de Université de Vienne, que é a próxima etapa de um outro trabalho que eu discuto, mas que está dentro das nossas preocupações constantes em entender o que é esta cidade contemporânea, onde a periferia, ou a periferização, quer seja do capital, quer seja a periferização no sentido das espacialidades que podem ser visíveis, elas estão ganhando novas formas, novos conteúdos, mas também nos impondo cada vez mais uma série de desafios para ingressar nessa luta. Então, inicialmente, nós precisamos entender que nesse contexto internacional, desses processos vorazes de neoliberalismo, de neoliberalismo, de espacelamento do Estado e de todos os conflitos que são insurgentes em relação à própria maneira como nós estamos entrando num processo de convulsão, inclusive social, e de falta de compreensão sobre a maneira como nos organizamos nos territórios, isso é bastante preocupante, para mim, particularmente, como arquiteto urbanista, mas como um arquiteto que sempre se ligou a ter um entendimento simples, puro, das formas tais quais elas se revelam. Mas buscar compreender como esses fenômenos podem ser insurgentes a partir das espacialidades que nós reconhecemos. Então, se pensarmos que a discussão sobre periferia é uma discussão carregada de muita ambiguidade, então, quer dizer, nós podemos percebê-la não apenas como um conceito único, e isso os geógrafos, os sociólogos, os antropólogos e tantas outras categorias disciplinares já estão cada vez mais convictas de que entender o processo de periferização, independente, e isso já desde os anos 90, em que reconhecemos que a periferia não está necessariamente associada a um fator locacional. Então, ela extrapola e muito os seus limites geográficos. E nesse jogo político, que eu penso ser bastante importante, e não é apenas uma retórica, porque eu venho do exercício, nesses últimos 25 anos eu condenei todos os meus planos, todos os programas que foram implementados no Rio de Janeiro, mas também com experiências que levei para São Paulo ou para o estado de Goiás. Então, isso me fez experimentar, no dia a dia, como que esses jogos vivemos que, da própria esfera da política, ela vai determinando a maneira como nós devemos entender e compreender o padrão desses assentamentos populares, que quase sempre estão vulneráveis à própria pauta política partidária que se instala nesses lugares. E essa política de retrocesso, naturalmente. porque, em dado momento, no Rio de Janeiro, quando nós fomos os primeiros a fazer o travera-raio, nós percebemos que havia a possibilidade de, ali, ter um diálogo terminamente com as populações locais e assegurar que elas também estivessem partícipes desses processos decisórios. O que acontece, posteriormente, é que esses espaços de favela vão se tornar os espaços onde virão materializar-se o que nós chamamos no Brasil dos currais eleitorais, porque há uma participação e um loteamento direto daqueles que são os maiores interessados em galgar postos políticos, postos de decisão em nosso país e, especialmente, na cidade do Rio de Janeiro. Então, entre esse período de apogeu, de discussão dessa periferia que ela se torna sempre e que a Juliana elucida algumas dessas passagens que nós podemos experimentar, nós fomos percebendo, também, o declínio desses projetos, quando no Morar Carioca, que já é uma iniciativa que buscava novas parcerias e novas interfaces entre o poder público, a iniciativa privada e os próprios moradores, ela não passou de uma, que era para ser um avanço nas melhorias habitacionais, porque o Fórmula Abaio priorizou a infraestrutura, e era de trazer novas maneiras de socialidade. Isso não acontece, porque fazia parte de uma grande trama, eu tive a oportunidade de escrever isso várias vezes para o Jornal do Brasil, que está online para quem quiser consultar, onde já demonstrava as minhas preocupações com esse espaço de espetáculo, que fazia parte dessa grande corporação criminosa, dessa grande máfia internacional, que, sob a justificativa de desenvolver planos de intervenção em áreas de favela, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o que estava por trás, na verdade, era o grande espetáculo da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Então, e a mostra está aí, quando foi anunciado que a cidade de 2020 já teria erradicado todos os problemas que demandavam a urbanização dos assentamentos pauperizados, isso de fato não acontece, e é interrompido e pouco foi feito. E o que foi feito foi para atender a esse capital internacional, especulativo, neoliberal e, por que não dizer, fascista, que se instaura mundialmente e que não tem, de fato, se preocupado com todos esses movimentos populares que têm apartado várias pessoas e que configuram verdadeiras multidões em processos de êxodo, tudo em processo de afastamento dos seus particulares territórios, onde constituíram ou constituíram as suas identidades e as suas memórias, para, de fato, terem assegurado aquilo que nós buscamos permanentemente, que é o direito democrático, o direito de ir, de vir, de estar e de usufruir permanentemente da cidade. Isso não acontece. Então, depois de ter tido essa experiência e nós fomos dos primeiros a ter desenvolvido planos de urbanização para algumas metrópoles brasileiras, há um desencanto, há uma espécie de desalento. Nós não perdemos as nossas forças, porque enquanto tivermos o corpo e a língua fiada, isto faz com que nós persigamos os nossos ideais e as nossas verdadeiras histórias de luta e de vontade transformadora, porque não se pode acreditar num país que ainda haja espaços de tanta desigualdade, de tanta arbitrariedade. Então, é o que eu costumo, é o que eu falei, a França, no período do pós-doutoral, o nosso corpo é quem nos guia para o enfrentamento, inclusive, de todos os golpes que nós estamos assistindo permanentemente em nosso país. Então, falar sobre esses projetos, que em dado momento havia uma preocupação em eliminar sinistros, isso, de fato, o Rio de Janeiro avançou bastante, mas não significou que nós retirássemos dessas camadas o estigma de uma espécie de cultura, uma grande mestra que eu tive no IPU, Ana Clara Torres Ribeiro, que dizia que parece haver, Humberto, uma espécie de cultura da pobreza. E isso nunca me saiu da cabeça. Como que nós vamos entender o que é essa cultura da pobreza, onde há aspectos de vitimização, onde há aspectos que são o processo de, como ela dizia, de acachapamento das populações, mas também a cumplicidade daqueles que deveriam estar na linha de frente pelas melhorias e pelas... essa espécie de apartheid que nós também vivemos e que é absolutamente velado. Então, se nós entendermos como essas paisagens são constituídas, como esses espaços geográficos eles se conformam de fato, qual é agora o nosso papel como profissionais, todos nós, os arquitetos, os geólogos, os sociólogos, os economistas, etc., o mesmo e principalmente as pessoas das áreas de saúde, como nós precisamos rever e repensar os nossos enfrentamentos a partir desses retrocessos que têm sido assistidos. Então, os discursos progressistas, os discursos que eu louvo e que eu acredito, os discursos e as práticas em relação às novas experiências que foram sendo desenvolvidas, eles não foram suficientes para assegurar a manutenção desse processo de avanço para a extermínio das desigualdades. E aí é preciso fazer a minha culpa e dizer aonde que nós erramos. E isso é uma das minhas principais expectativas em relação à maneira como nós vamos driblar os golpes que o Brasil tem assistido, mas que também o mundo, estamos todos atentos, tem passado nessa construção de uma espécie de sociedade totalmente à margem daqueles que querem construir a sua principal fonte de riqueza consertada em que os outros estão de fora, de uma maneira que não apenas está dando uma relação de submissão à subserviência, mas de deslocamento total. Isso é preocupante. Então, discutir periferia, me parece, quer discutir quem está no centro, hoje, o que está no centro da discussão científica, quem está no centro da discussão econômica, quem está no centro das discussões que revelam cada vez mais panoramas excludentes da nossa sociedade contemporânea. E isso me causa incômodo e indignação. Pois bem, então, o que eu estava trazendo, essa ideia dos assentos populares, quer dizer, entendido como o lugar dos pobres, isso cada vez mais vem se acentuando. Eu costumo dizer que quando um suposto programa político progressista que foi implementado no Brasil nas duas últimas décadas, das duas últimas décadas, onde há uma participação tanto nos avanços dos governos do próprio Fernando Henrique Cardoso, do Luiz Inácio de Moura da Silvia e a Dilma Rousseff, quer dizer, eles não foram suficientes para eliminar essa espécie de cultura da pobreza. E, particularmente, eu penso que tem um aspecto que não é compreendido ainda nos nossos espaços, que é a cultura como um instrumento de formação do olhar crítico e de consolidação das práticas de desenvolvimento socioeconômico. Isso, acho que ainda não é compreendido, nem por vários, muitos intelectuais e nem mesmo por aqueles dirigentes políticos. Então, quando eu vejo alguns colegas com quem eu compartilho ideias, como a própria Emília Maricato, que você citou, ou tantos outros colegas no próprio Impul, no PAU, etc., nós aprendemos e sabemos o diagnóstico do que vai estar. Mas quais são, de fato, as alternativas e qual é a força política que precisa ser construída para que eles sejam realizados? Esse colocar o dedo na ferida, nós ainda estamos muito à margem. Então, assistimos cada vez mais a construção desses espaços plenamente descolados dos principais serviços essenciais e bens de consumo. Eu não sei se eu estou seguindo, porque às vezes eu fico do que eu havia reparado. Bom, então... Eu estou voltando. Eu estou voltando. Voltou. 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 a uncontrollou. Nós estamos keluando Hispanic. Eu sou treinador Fernando Barbosa. produzem as práticas da própria expropriação, da própria exclusão. Então, quer dizer, é preciso entendê-los de uma maneira que não seja romantizada, de uma maneira absolutamente distanciada, mas perceber que ali há uma correlação de forças e como trabalhar. E isso, a mim, parece que é um desafio bastante para os colegas que têm atuado na assistência técnica, como pensar e perceber as novas possibilidades de construção de sociabilidade e qualidade de vida, mas numa expectativa daquilo que eu escrevi no livro da Phil Cruz sobre saúde da cidade, que é como pensar nos mecanismos de proteção à vida. E aí não dá para ser um analista, não dá para ser um arquiteto, não dá para ser qualquer categoria profissional que trabalha com esses tipos de intervenções que já são, por si só, arbitrárias, mas que são, em vários momentos, necessárias. Mas a nossa responsabilidade é, talvez, tentar decifrar os enigmas que estão por trás desses fenômenos que insurgem e se espacializam de várias maneiras em todas as cidades brasileiras, em particular, que são as climáticas. Pois bem. Eu não sei se vocês conseguirem enxergar, mas isso é uma paisagem emblemática, é uma paisagem emblemática da favela de Paraisópolis, em São Paulo, de Paraisópolis, em São Paulo, que, contraditariamente, mas é uma paisagem emblemática de Paraisópolis, ela está num bairro que é um centro, mas não um centro geográfico, que é um centro da classe alta, de uma classe dominante das elites paulistãs e do desdobramento das elites brasileiras, que é no bairro do Morumbi. Então, ao mesmo tempo que você tem esse bairro do Morumbi, que é onde tem uma exposição, claro, de grande capital econômico, financeiro, etc., você apresenta uma favela que guarda relações com esse mesmo bairro, que é um centro econômico, mas a favela que é uma periferia. Agora, o que é mais surpreendente é que nesta mesma periferia, a despeito do mau gosto da elite, não está, especialmente naquela área, na construção de arquiteturas questionáveis, de estética absolutamente questionável, você tem esse apartheid, que vai se desenvolvendo e se materializa a partir do muro. E aí a gente tem que se perguntar se estamos em época de construir muros ou de construir novas possibilidades de eliminação desse tipo de frontenda, desse tipo de abismo social. Isso também serve para os grandes, entre aspas e muitas aspas, os líderes internacionais que estão em Israel, que estão nos Estados Unidos, a construir muros quando deveriam estar construindo novas frentes de assentamentos e possibilidades concretas de distribuição de renda e de trabalho para as pessoas, para as famílias que precisam. Isso não tem acontecido. Então é mais fácil construir muros para atender um tipo de espraiamento de capital. Então atende o capital que não se recebeu. Nós também incorremos nesse erro, porque em vários momentos os projetos Minha Casa Minha Vida não passaram de grandes loteamentos ou de uma formação de um grande banco de terras, onde aquelas obras, também digo que o outro é absolutamente questionável, porque não traduz na possibilidade de uma cidade integradora, mas a construção de epitáforos como se estivéssemos diante de cemitérios, e que aquelas edificações, o que eu costumo dizer para os meus alunos, é como a materialização de uma família de excel, porque os empreiteiros já haviam definido de fato o que eu construí. Então você acaba entrando nessa roda viva do jogo nefasto de construção de novos guetos. Isso precisa ser apontado, precisa ser revisto e precisa ser questionado, mesmo nos governos progressistas, nos quais eu fui solidário por vários momentos, mas que nem por isso deixam de criticar as suas ações ou as suas ambições. Então, quando assistimos a isso, quer dizer, é o que todos nós já sabemos, a empregada doméstica sai daqui, a oficina do carro mecânico, então essa relação promíscua que existe é uma relação que também pode ser entendida como uma relação central numa discussão de cunho metodológico. Ela não é uma discussão periférica, ela existe claramente. Então, essas relações de interdependência, quer dizer, a empregada pode estar aqui, mas para retornar ao seu lugar de habitar, ela tem que naturalmente pegar uma condução e se dirigir para o seu barraco, onde sequer está assegurada os seus direitos de propriedade, que é uma das grandes discussões. Então, o Brasil escreveu verdadeiros compêndios sobre várias análises sobre essa questão, mas se nós já sabemos entender esse tipo de fenômeno, então qual de fato é a solução? Me parece que não é a espacialização de quantidades. Quantidades, como eu falei, no urbo e favela, o primeiro urbo e favela em São Paulo, porque ele e Alex participamos do segundo dia de janeiro, organização, mas o primeiro, onde eu falava para o Ministério das Cidades, não adianta celebrar quantitativos. Nós precisamos entender qual é a qualidade da cidade que nós queremos para o Brasil, e isso não aconteceu. O mesmo vai acontecer aqui, que já é um outro problema mais conflituoso, que vai estar submisso a práticas de urbanização, há 20 e poucos anos atrás, logo depois de qualquer bairro no Rio, que é o Guarapiranga, quer dizer, é um grande manancial, um dos principais responsáveis pelo abastecimento da cidade de São Paulo. Assumiu o cargo do estado de São Paulo há 20 anos, e nós já discutíamos a problemática do abastecimento naquela cidade. E o manancial Guarapiranga, com o Tijuco Preto, com a Billings, etc., eram mananciais que já tinham o seu volume de água absolutamente reduzido e que São Paulo já começava a importar água do estado de Minas Gerais ou outro vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso mostrando que esse tipo de ocupação, que é uma ocupação que faz parte dessa paisagem brasileira, construída a partir das disfunções urbanas, a partir da inoportunidade de distribuição de terras, onde esse modelo de ocupação, entre aspas, é uma ocupação de resistência, é uma ocupação de necessidade. Aqui você tem loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos e também favelas. Então, alguns governantes, à época, eles não eram exatamente representantes de governos progressistas, mas tiveram algumas iniciativas de urbanizações pontuais. E essas urbanizações, elas não têm alterado o quadro desse estigma da pobreza que permanece nesses assentamentos populares. E o Brasil, como é um país, como todos conhecem, extremamente racista, preconceituoso, prepotente, agressivo, violento, etc., e isso precisa mostrar, quer dizer, nós vivemos no paraíso, como vários amigos dizem, os paraísos também têm serpentes e animais peçonhantes. Então, está repleto de tudo isso. E isso espera nas nossas cidades. Então, quer dizer, não basta regularizar, e quando se fala que tem que regularizar, há a necessidade de dotação da infraestrutura necessária para a regularização desse espaço, mas com o que nós estamos pensando e trabalhando, minimamente, uma tríade que articule trabalho, cultura e moradia. Minimamente. Com uma perspectiva de, de fato, assegurar a cidadania plena para esses que contribuem e que sustentam as nossas cidades e, por desdobramento, o nosso país. Bom, no Rio de Janeiro, essa imagem não está tão boa, mas é possível perceber que essas relações entre periferia e centro, elas são completamente diluídas e difíceis de serem não percebidas, porque você enxerga na paisagem, mas de serem compreendidas. Então, em bairros da Zona Sul, como neste caso, entre São Corrado, Leblon, etc., vai se percebendo essa espécie de metamorfose que vem crescendo cada vez mais, ora no sentido horizontal, ora no sentido vertical, a partir da venda das lojas. Então, esse fenômeno que revela cada vez mais que o Estado falhou, que não há Estado. e que Estado é esse? Não há mais Estado. E nós precisamos repensar daqui para frente como construir, de fato, o espaço da política, das nossas representações e das nossas decisões. Porque trata-se disso que eu falo que são esses mecanismos de proteção à vida. mais uma vez, a favela da Rocinha, que vai se espraiando em direção, já há muitos anos, lá o Alex deve estudar bastante isso também com seus colegas do IPU, aos nossos colegas, da Universidade Federal Fluminense e tantos outros, que têm destinado esforços para tentar entender o que isto significa. a mesma coisa. Aqui não tem exatamente um muro que separe, mas os muros também saem com simples. Então, em verdade, existe essa relação de interdependência quando se diz respeito à prestação dos serviços e, tem o que eu ver, são, repetindo mais uma vez, são relações promíscuas onde há um distanciamento muito grande, inclusive na valorização do trabalho daqueles que são os prestadores. Imediato. Mais uma vez, aqui é o caso particular do Morro do Alemão, onde nós temos espaços cada vez mais adensados e que torna-se, surpreendentemente, com o discurso da melhoria da mobilidade, ele nada mais é do que o atendimento a um capital privado. atendimento a essa tecnologia que está disponível e também a construção de um outro espetáculo, um espetáculo de horrores que é consumido por aqueles que vivem em pediato, principalmente a graça inédia alta. o que eu venho percebendo é que há uma necessidade de incorporar cada vez mais o sentido do que é ser de fato a favela, porque assumidamente ela já existe. Nós não vamos acabar com a favela no Brasil. Ela faz parte de um dos recortes dos nossos tecidos sociais. e ponto. O que nós precisamos é de fato fazer com que essas barreiras sejam cada vez mais diminuídas. Está na hora? Já chorou? Já? Bom, mas enfim, é preciso entender que aqui uma coisa que eu penso ser importante é que a despeito de todo estigma também nós precisamos e eu valorizo a compreensão do que acontece do ponto de vista identitário mas também dos vínculos afetivos dos vínculos emocionais que são travados e que faz, por exemplo, com que os moradores de favela se expressem da maneira mais própria daquilo que ele compreende. Então, é um travesti que vem do espetáculo Linda e Noura, maravilhosa e ao mesmo tempo se confronta com os carros da polícia que também estabelecem relações nevastas. Então, hoje, cada vez mais nós percebemos os milicianos que fazem parte das marcas violentas que estão no poder central no Brasil e também do tráfico. Então, quer dizer, o negócio tem novo... o negócio a clandestinidade aos narcóticos tem uma nova fisionomia que precisam ser desvedadas e reveladas e desmascaradas. Bom, então, quer dizer, tudo vira um grande espetáculo da violência, mas também há sempre uma expectativa para a valorização daquilo que de alguma maneira alimenta o seu próprio, as suas próprias expectativas, os seus desejos, os seus anseios ou a grande festa que fazem nas nossas avenidas em vários períodos, enaltecendo parte significativa da nossa cultura como o sabão. Bom, eu coloquei aqui... quase todos são brasileiros, não, né? Mas essa ideia do... eu já estou terminando mesmo do... a ideia da chapa quente que tantos músicos como Chico Buarque e tantos outros falam, é como você andar sobre chapas que estão em brasas e você tem que estar pulando e o tempo todo é tentando encontrar alternativas de sobrevivência, alternativas para o bem-estar no espaço urbano, o que é absolutamente desafiador. Então, nós estamos vivendo um Estado que perde autoridade, né? Um Estado que é um grande despachante dos negócios do capital neoliberal, com os movimentos sociais que se esvaziam ou que ao mesmo tempo começam a fazer o jogo daqueles que detêm o poder, hegemônico sobre as nossas cidades e essa urbanização cada vez mais é a mobilização de um capital privado e nada mais. Então, quem está preocupado realmente em melhoria das pessoas? Me parece que esses jovens arquitetos, engenheiros que andam por aí desenvolvendo os programas de assistência técnica e que têm ainda uma esperança, isso me agrada bastante, de ser a gente transformador desses espaços depauperados pelo próprio Estado brasileiro. Entre descasos e tragédias, observamos solenemente esse espetáculo, uma própria apocalipse. e aí eu vou passar a imagem escorrendo, quer dizer, como é que é a ação do Estado brasileiro, como ele se coloca de uma maneira absolutamente espetacular e onde trata aquele que é um desses sustentáculos da nossa nação como inimigo, então eu vejo aqui esses jovens respondendo uma ação do Estado, respondendo a indústria do armamento, que cada vez está mais acentuada e criminosa, como todos nós sabemos, macumunada com a indústria farmacêutica e por aí vai. E essa é a imagem que nós temos das nossas cidades, sobretudo as latino-americanas, que são cada vez mais refém desse espetáculo de horrores que é amplamente notificado por uma mídia igualmente nefasta, como todos nós sabemos. Os traficantes não ficam atrás, eles também gostam do espetáculo de divulgação das suas próprias imagens e também são consumidores de todo esse aparato do capital privado. Fazem tudo de espetáculo e a população está sempre perplexa e absolutamente insegura em relação ao que pode acontecer a cada segundo nas suas vidas. e tem aqueles que vão para fotografar o espetáculo de hoje. Ou as telenovelas fazendo a representação com as suas belas atrizes daquilo que supostamente pode ser uma maneira de credenciar as pessoas para esse estado de conformismo. você nascer pobre tem que permanecer pobre. E eu acho que nós precisamos rever e repensar a nossa própria existência na Terra e nos espaços que nós conhecemos. A paisagem da favela, além do componente cultural, é resultado da luta coletiva e histórica dos mais pobres pela sobrevivência no espaço urbano. E portanto, para mim, é resistência. Muito obrigado. Obrigada.